Pronto, então boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, então nesse formato diferente dessa nossa live de hoje, também para quem está chegando aqui e ainda não segue a gente ali no Instagram, Facebook, vai além da gente, a gente está sempre divulgando tudo sobre as nossas atividades, no site da Sagres também a gente tem o nosso mailing, pode se cadastrar ali, a gente está sempre divulgando todas as nossas atividades por ali. E essa conversa de hoje, o tema é Socorro, não nos entendemos, a comunicação como um caminho para a paz, com o Dieter Pfister e o Ricardo Rabello. O Dieter é nascido em Zurich, na Suíça e reside no Brasil desde 1975. É coach biográfico, terapeuta de casal e pedagogo social, formado em pedagogia terapêutica, terapia familiar sistêmica e biografia humana à luz da antroposofia. É cofundador da Demetria, projeto sociocultural e de agricultura biodinâmica em Botucatu, São Paulo. E tem ampla experiência em processos sociais, comunicação colaborativa, gestão de conflitos e na arte de empreender. O Ricardo é engenheiro, mestre em gestão do conhecimento e é conciliador biográfico. Atua como consultor em processos de desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico e desenvolvimento de equipes e lideranças. Então, lembrando, pode interagir, pode, quem quiser fazer perguntas, põe a pergunta no chat e a gente faz esse, eu vou fazer esse e-mail de campo aqui com o Dieter e com o Ricardo, tá bom? Se quiser pode mandar direto para mim no chat também ou pode pôr ali para todo mundo ver também, tá bom? Então, em nome da sucessão Sagres, Dieter e Ricardo, eu agradeço muito a presença de vocês e passo a palavra para vocês. Muito bem, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, vamos na nossa empreitada, né? Vamos lá. Boa noite, pessoal, obrigado pela presença, que seja uma roda de conversa bem e proveitosa para todos nós, né? Vamos começar com o verso? Uau. Olha aí, eu vou compartilhar o Paulo. Trouxemos o verso do Steiner que... Vamos ver se vocês percebem ou visualizam alguma conexão com esse tema da comunicação que imagino que está na vida de todos nós, né? Espera aí. Volta uma. Volta uma ou duas. Volta uma. Um slide. Um slide. Espera aí. Ah, não. Aí. Isso aí. Eu vou ler para vocês. Forjando a armadura. Um trecho desse poema do Steiner. Nego a submeter-me ao medo, que tira a alegria de minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente a minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver. Não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não porque encobri meu medo. Rodolfo Steiner. Quando trouxemos esse verso para iniciar, é para que a gente pense no tema comunicação nesse guarda-chuva do Steiner. Enfim, fica aí para a gente conversar durante essa roda de conversa sobre isso. Dieter, vamos falar um pouco do nosso objetivo? Vamos falar. Então, nossos objetivos, nós criamos assim, inicialmente, para poder dar um primeiro chute na bola, nessa nossa empreitada sobre a comunicação como um caminho para a paz. Então, aí a gente pensou hoje, assim, para que a gente pudesse tornar mais consciente o potencial e a necessidade da comunicação como um instrumento da paz. e despertar interesse por conceitos e técnicas de comunicação. E, claro, trocar ideias e experiências com outros participantes. Nesse sentido, como a gente colocou, a gente queria fazer num formato, não acender uma palestra apenas, mas que seja, tenha mais características que uma roda de conversa. Você quer dar uma introdução, Ricardo? Como é que vai ser, pessoal? A ideia é ser uma roda de conversa, ou seja, a ideia é trocarmos experiências sobre comunicação, que é um tema que nós nos interessamos, e todo mundo tem uma vivência, com certeza, significativa sobre isso. O que a gente está precisando fazer? Pegar os primeiros 20, 30 minutos e trazer para vocês qual foi o nosso impulso para estudar esse tema, que estímulo que nós temos, trazer alguns conceitos que nós temos, talvez, não só estudado, mas vivido, principalmente, nossas vidas profissionais e pessoais. Depois, começar a roda de conversa, propriamente dita. Então, esses 20 minutos iniciais é um aquecimento nosso para o grupo. Depois, na roda de conversa, dividir em pequenos grupos. Temos algumas perguntas provocativas para a gente poder trocar experiências uns com os outros. Temos uns 15, 20 minutos. Depois, fazer uma plenária. Então, todo mundo juntos. O que veio dessa roda de conversa? O que veio desses pequenos grupos? Vamos listar, vamos discutir, vamos trazer experiências, vamos trazer algum conteúdo que nos mostre ensinamentos sobre comunicação. E aí, a gente faz, nos últimos 10 minutos, um encerramento. Que próximos passos poderíamos trazer, fazer, enfim, fazer uma pequena avaliação e encerrar com esse verso. A nossa ideia aqui, então, é, como o Dieter trouxe, levantar essa consciência do potencial da comunicação. E ver se aqui, hoje, a gente consegue despertar alguns interesses e ideias. Está certo? Deu para ter uma ideia? Fala, Dieter. Então, aí, nós... O Ricardo e eu, nós trabalhamos, né? Eu conheci o Ricardo aqui na Sagres, na verdade. E a gente começou a trabalhar, três anos atrás, eu acho que foi um projeto de visão, missão e valores. E aí, a gente começou a trabalhar nesse sentido e se aproximar e perceber que nós tínhamos um interesse em comum na questão da comunicação. Então, a gente percebeu, né? Que nós vivemos no ano 2022. No mundo mágico, maravilhoso, mas muito complexo e cheio de polarizações, conflitos e guerras. E nosso trabalho como consultores e coaches nos chama a atenção que as pessoas se comunicam mal, o que gera crises, conflitos e doenças. Aprendemos relativamente pouco, alguns mais, outros menos, sobre a comunicação transparente e respeitosa. Podemos observar as pessoas se esforçarem ao máximo em casa, na escola ou no trabalho. Mas, mesmo assim, os resultados, muitas vezes, são insatisfatórios. Então, a gente percebe que, muitas vezes, na maioria das vezes, não é falta de empenho, mas é falta de conhecimento, que não nos foi dado por nenhum dos... Muitas vezes, da família ou da escola, etc. Então, a gente pensou, vamos nos empenhar mais. Deixa eu fazer um comentário, Dito, antes de mudar. Como consultor, vou numa organização que me chama por algum problema em algum processo. Processo financeiro, processo de produção, enfim, algum problema. E, depois de umas poucas entrevistas, o que a gente percebe é que a causa do problema não está lá no processo especificamente, na tarefa, mas está nas relações humanas, na falta de troca, na falta de valorização do outro indivíduo com a sua inteligência, com a sua percepção. Basicamente, porque eles não estão se comunicando, não têm um ambiente para uma boa comunicação. E aí gera conflitos, gera problemas, gera poucos resultados, e isso pegando o mundo da organização. Mas isso vale para toda e qualquer micro-organização, da família ao grupo de amigos. Basicamente, é esse impulso que vem com muita intensidade. Certo, Dito? É isso aí. É a mesma coisa. Eu, como terapeuta de casal, vendo as pessoas se empenhando, mas sofrendo muito, com uma forma muito difícil de se comunicar, principalmente em épocas de estresse e de conflito. Mas há uma luz, porque existem tantos conhecimentos maravilhosos a aprender que podem nos ajudar a comunicar-se bem. Fala lá. Qual é o nosso impulso, então? Primeiro, vamos estudar mais a comunicação para conseguir trazer algo que ajude, que seja uma luz mesmo. Despertar o interesse, por sua importância e por seu potencial para um saudável convívio social. Vamos tentar fazer isso hoje. Depois, desenvolver uma metodologia, isso é lá na frente, essa é a nossa vontade maior. Desenvolver uma metodologia que fortaleça a prática da comunicação e que seja acessível a todos. Seria uma forma de levar para o mundo algo que, de verdade, ajude as pessoas a se comunicarem no nível com quem elas convivem. Então, aí, para introduzir, a gente pensou alguns aspectos, um quadro de referência dentro do qual nós pensamos a comunicação. Então, primeiro, nós temos a imagem do ser humano, que nós, na nossa visão, na filosofia, nós consideramos o ser humano está composto por esses três âmbitos. O lado espiritual, o lado anímico de sua alma e o corpo físico. E são três âmbitos que também, na nossa vida, continuamente, nós precisamos cuidar e integrar esses três âmbitos. Como imagem do ser humano, quem tem alguma conexão com a troposofia, certamente já estudou, já ouviu, do pensar, sentir, querer, como essas três forças, esses três princípios que todos nós temos. O grande desafio é como integrá-los, como exercitá-los, como explorá-los. A conexão com comunicação, eu diria que, no meu ponto de vista, é quanto mais eu me conhecer, entender aonde eu sou mais forte, se não pensar, se não sentir, se não querer, o que eu preciso desenvolver desses três seres forças. Quanto mais eu tiver domínio do meu ser, a minha força do pensar, a minha força de sentir, a minha força de querer, qual delas eu sou forte, qual delas eu sou menos forte. E, no seguinte momento, quanto mais eu conhecer o outro, então, o autoconhecimento meu e o conhecimento do outro, dessas forças no outro, me permitirão me comunicar melhor. Por quê? Porque, se eu tenho um sentir muito mais forte, o meu lado emocional é mais forte, talvez eu tenha um mecanismo de processamento de informações diferentes daqueles que têm o pensar mais forte ou o querer mais forte. A forma de processar a informação é diferente. Talvez o emocional seja mais veloz, mas o pensar seja algo mais racional, mais analítico, mais metódico. Talvez o do querer, ele não tenha muita paciência em processar, queira logo realizar. E o tipo de informação que eu gosto também. Talvez o mais emocional esteja mais ligado às ideias, o mais ligado às pessoas, o racional esteja mais ligado a que tipo de informação eu preciso para ser prático, para realizar, para entregar alguma coisa. Então, estudar profundamente pensar, assistir, querer me faz me conhecer um pouco mais em termos de que tipo de informação é o processo, gosto de processar, como é o processo de informação, e isso no outro, alterando a minha forma de falar ou aprender a falar na linguagem do outro, aprender a falar, como é que eu dou um feedback para um outro que tem um perfil diferente, como é que é uma liderança, como é que é uma forma de conexão amorosa ou calorosa, varia se o pensar, se a querer da pessoa for mais forte em A, B ou C. Então, como integrar isso, como conhecer isso? Autoconhecimento na veia, eu diria. E depois, a gente também gosta de ver, fazer esse discernimento entre o nosso eu e o ego. E podemos considerar, sim, que o nosso eu, que está inserido no mundo espiritual, que a gente poderia dizer que é a essência, a individualidade plena. é o ser sábio e competente. Quando nós estamos conectados com o nosso eu, nós estamos conectados com a nossa sabedoria, com a nossa competência. E Rudolf Stein diz que o nosso eu superior é um ser social. Enquanto que o ego, até a gente tem o egoísta, que ele é uma parte da nossa individualidade, mas ele é mais vinculado a nossa existência corpórea na Terra. Ele é aquele que procura cuidar da vida corpórea. Nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos cuidar de toda essa nossa corporalidade. Então, ele é carente e egoísta no sentido não moral até em primeira instância, mas ele busca aquilo que sustenta a vida do nosso corpo. Somos todos diferentes. Corpo, temperamento, educação, cultura, necessidades, capacidades, valores, mas de valor e de direitos iguais. Talvez a maior riqueza que nós temos, nós humanidades, é exatamente essa nossa diferença. Cada ser humano é diferente, cada ser humano tem particularidades. e isso traz essa possibilidade de nós apreciarmos a diferença. Por um lado, ela pode gerar conflito e, por outro lado, ela poderia e deveria, e acho que isso é um esforço, é uma prática, um exercício, gerar uma apreciação, porque é na diferença que eu consigo o meu complemento. é com o outro que tem características, qualidades, jeitos de ver o mundo diferentes da que eu tenho, que eu consigo construir algo mais rico, mais completo. Então, para que essa consciência me permite e me impulsiona a ter um mecanismo de comunicação ou um esforço para me comunicar, de maneira que eu possa aproveitar essa riqueza da diferença, das diferentes visões, diferentes formas de ser. Então, essa é a mensagem. Às vezes, a gente fala, bom, eu estou falando português, claro, não estou, achando que é natural que o outro entenda o que eu estou falando. Mas, se a gente olha todas essas diferenças que nós precisamos integrar, a gente poderia dizer duas pessoas que se encontram, são duas culturas que estão se encontrando e, através do convívio e da comunicação, estão precisando, em primeira instância, gerar uma nova cultura, que tenha um pouco dos dois, onde cada um tem as suas raízes e, ao mesmo tempo, um novo brotando no meio deles. bom, aí, nós também queríamos apresentar um pouco de uma visão sistêmica, e algumas leis básicas de comunicação que têm a ver com o nós somos, como nós, nossos seres humanos e também no convívio. a primeira é que não interessa o que você quer comunicar. O que interessa é o que o outro entenderá de sua comunicação. Mas é muito importante, a gente não ficar pensando na gente do jeito que a gente pensa, mas de desenvolver meios e uma linguagem que possa ser inteligível para quem nos ouça. ouve, não é? Entre o eu, nós, tem entre eu, nós e o tu, entre eu e tu tem o nós. E, na verdade, a gente deveria considerar que eu sou um sistema completo e complexo. Tu também és um sistema complexo e o nós também é um sistema complexo. Então, na comunicação, nós precisamos, isso é uma coisa muito difícil, mas precisamos fazer isso ao se comunicar, num diálogo, numa conversa, eu preciso ter ciência de mim, das minhas sentimentos, meus pensamentos, necessidades, eu preciso prestar atenção no outro, como que ele está, ele está à vontade, ele está cansado, está irritado, e o nós, como que está a nossa, a qualidade da nossa relação naquele momento. Você quer falar outro? Sim. O estado emocional de cada participante e o clima relacional definem o grau de qualidade do conteúdo, verbal ou não verbal, comunicado, emitido e recebido. podemos voltar ao pensar se a gente querer. Emoções, quantas vezes nós nos pegamos tomados como uma emoção maior, para um lado ou para o outro, de alegria, de tristeza, de excitação ou de tristeza. E o quanto isso impacta na minha comunicação, o quanto eu perceber o estado emocional do outro impacta na maneira como eu levo o conteúdo que eu desejo. Pensando num grupo, como é que está o clima, o clima emocional, o clima, a astralidade deste grupo? O quanto isso impacta na comunicação ou na qualidade do que está sendo veiculado? Como é que eu percebo isso? Como é que eu uso a comunicação verbal ou não verbal? Como é que eu leio a comunicação verbal ou não verbal? Exatamente quando as emoções estão exacerbadas por um lado ou para o outro. A maneira como a emoção afeta aquilo que eu recebo, a minha interpretação daquilo que eu recebo, pode ser crucial no entendimento daquilo que eu quero levar para um lado ou para o outro. Pode me ajudar ou pode prejudicar demais. estar atento a isso é fundamental para você ter garantia ou para você ter atenção àquilo que você está comunicando. Bom, e claro, nós somos seres em desenvolvimento e tudo isso significa que a gente está sempre aprendendo. primeiro, inclusive, precisamos até andar, falar, pensar, tudo é aprendizado, mas na comunicação, na verdade, a gente poderia dizer que também é um caminho contínuo de aprendizado. E eu quero mostrar um pequeno trecho, um pequeno vídeo que tem esse enfoque, você se torna mestre naquilo que você exercita. Então, vou colocar esse vídeo, então, vou ter que sair aqui para poder, então, entrar no vídeo. E aí enquanto você coloca aí, o que eu trago é a importância da vontade. Comunicar melhor, exige prática, exige consciência e prática. E por trás disso tudo, ou na base disso tudo, tem a vontade. Eu quero, se eu quero, eu tenho uma intenção, eu consigo, além da intenção, agregar ação a isso, e aí sim faço pequenas práticas, pequenas mesmo, mas que eu vou me fortalecendo, vou ganhando musculatura na prática de uma comunicação que me faz sentido ou que me faz conexão, porque intenção sem ação não é nada. Então, a vontade é que faz toda a diferença como base disso tudo. Conseguiu, Dita? Tô. Então, ele é inglês, é bem curtinho, mas eu ativei as legendas e espero que dê certo. Obrigado. Então, a question to you today é o que você pratica cada dia? O que você pratica? Porque o que você pratica, você vai ficar bom no . que você pratica, você vai ficar muito bom no e você vai ficar tão bom no que você vai ter falso com tudo. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? If you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think. Trivial. It will make you angry. Like sitting in an airplane watching the sea cross from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose in practice, joy. So... Menininho, uma luz, não? Então, na verdade, ele nos diz isso, né, que está nas nossas mãos, né, e eu acho que esse discernimento, né, com o que a gente se alimenta todos os dias, o que a gente faz, porque é natural que a gente sofre todo tipo de dificuldades, mas ele nos dá uma pista, esse menino, não dá? É, vamos começar uma roda de conversa, Dieter? Vamos, vamos fazer isso. Uma roda de conversa virtual, né, nesses novos tempos. Eu estou vendo aqui, Paulo, me ajuda, eu estou vendo 13 pessoas, né? O que a gente quer fazer, pessoal, é o seguinte, dividir vocês em pequenos grupos, três pessoas, quatro, né? E trouxemos umas, duas perguntinhas para estimular a conversa, para estimular uma troca na realidade, né, nesse grande tema comunicação. O que a gente vai fazer, então? Vamos dividir, dá uns 15 minutos, né, por aí, vocês vão se comunicando para ver se está bom, se está pouco tempo ou muito tempo, uns 15, 20 minutos. E depois a gente faz uma grande plenária. E na plenária a gente faz, então, essa colheita aí de informações, desafios, ansiedades, perguntas, anseias, etc. O que era legal? Vocês no grupo definirem uma pessoa para relatar, uma pessoa principal, não que as outras não possam falar, mas para a gente ganhar tempo e não ficar até muito tarde, né? Um relator, vocês cuidarem do tempo, né? Então, vamos mirar 15 minutos, talvez 5 minutos para cada pessoa, um pouco mais, um pouco menos, e trazer para nós os principais desafios, os principais perguntas, os principais anseios. Pode ser? Vamos fazer assim? Então, Paulo, vamos dividir o grupo em trios. Acho que vai ter uma quadra, né? Deixa eu ver, que acho que vai ter menos. O desafio, acho que é bravo, hein? Acabaram se perder três participantes. Então, vou soltar aqui, vou pedir para ele sortear. Vamos fazer dois grupos, então, um de quatro e um de três. É que eu tenho que mexer a gente aqui para a gente ficar fora, né? É, você pode dividir e depois você tira a gente. Divide em dois grupos e depois tira a gente. É rapidinho. Eu não tinha falado com a Vivian, boa noite, Vivian, boa noite, Denise, boa noite, Natália, boa noite, Cristina. E eu ponho o tempo? Como é que faz? Acho que vamos fazer 15 minutos, depois a gente avisa, né? E aí ele recolhe todo mundo automaticamente. Tá bom. Então, vamos lá. Chegaram aí os convites? Qual é a ideia agora, pessoal? A gente fazer uma plenária, né? Agora a roda abriu, né? E aí, eu pensei aqui, a gente trouxe aqui uma ideia de fazer um flipchart virtual, né? Para que nós possamos ir registrando a essência, fazer uma colheita, uma colheita daquilo que vocês quiserem compartilhar, né? Para que nós possamos, no nosso trabalho de triângulo de estudo, de entendimento, ver o que vem dessa nossa amostra aqui para dar seguimento aos nossos estudos, né? Então, pensamos assim, vocês estão vendo o que a gente compartilhou? Sim, sim, tá bem. O que vocês... Um grupo poderia começar falando, talvez, esse relator desse grupo? O que você compartilha conosco da conversa de vocês? Quem poderia começar? Que desafios que surgiram? Eu posso do nosso grupo. Do meu grupo, eu não sei se alguém quer falar, mas eu poderia falar. Começa contigo, Delícia. Então, nós conversamos, nós fomos assim, acho que a gente teve unanimidade, por exemplo, em dizer que essas conversas, elas são muito mais difíceis, essa comunicação, né? Com as pessoas mais íntimas, com aquelas pessoas que a gente tem, de certa forma, assim, entre aspas, o amor garantido, a convivência garantida. Então, de uma forma geral, porque essas pessoas talvez nos conheçam tão bem e aí entra também a linguagem não verbal, né? As caras feias, as caras feias, os gestos que a gente faz e que já é uma comunicação que pode ficar bem deficiente, né? É doentia por conta dessas reações. E também a gente ponderou que tem a questão da gente não colocar o ego no lugar do eu. Então, quando a gente não pensa, quando a gente não tem uma respiração, quando a gente não elabora o que a gente vai falar, a gente acaba falando de uma forma que pode entrar a violência, né? Que pode ser entendido e interpretado como violência e isso aí também prejudica bastante. Mais ou menos isso aí, acho que se alguém quiser falar também. Essas foram as duas maiores dificuldades que vocês trouxeram, então. Sim. Alguma pergunta? Ou complementação ao grupo, né? O grupo quer complementar? Acho que a Denise falou bem, a Graciana falou também que o se, a condição se, sabe? Que a gente usa muito também, acaba atrapalhando bastante. Por que que atrapalha? Em que sentido? Como é que ela trouxe? Graciana, manifeste. Poxa, fala aí, Graciana, como é que é a ideia? Então, o que eu estava falando é o seguinte, não é na comunicação, no momento que acontece a comunicação, se não depois, quando a gente começa a pensar naquilo que foi falado, quando a coisa já aconteceu, aí vem o se, se eu tivesse, se eu fizesse, se eu falasse desse jeito, se eu, sabe, eu sei, 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 por quê? Por que que as pessoas não entendem o que eu digo, não era isso que eu queria dizer, como é que elas não entendem, como é que elas não veem o que eu quero dizer? Aí vem o se, e isso, pá, frustra uma barbaridade. Muitas vezes não agrega essa reflexão depois, se ela for punitiva, não é, Graciana? Exatamente, não agrega nada, porque já foi, já aconteceu, como é que tu conserta depois? Fica difícil. Claro, mas como o Ricardo falou, se ela é punitiva, então esse é o problema. Eu acho que a gente vai errar e, ou errar, claro, é triste, dói, mas, ao mesmo tempo, esse é o nosso grande mestre de ensinamentos. Se a gente realmente se interessa, peraí, o que aconteceu ali? E, principalmente, se a gente tem essa cultura entre nós, peraí, o que aconteceu? Então, aí a gente tem um momento de aprofundamento que puder acontecer, não no passado, mas tem que ser no futuro. E se eu trouxer isso como uma maneira de, se for um hábito, um hábito, o que que se repete nessa minha abordagem, que sempre tem alguma coisa que as pessoas não entendem, ou sempre vem esse ser, acho que é bem legal o que a Graçani trouxe, se vem o ser, é alguma coisa que acontece com frequência, que eu faço, que o outro percebe. Aí vem o vídeo, o que que eu preciso praticar para modificar essa forma atual minha? O que que eu tenho que trabalhar em mim? O que que eu preciso praticar no dia a dia? É uma auto-percepção. É uma excelente forma de ver as coisas. Mas vamos ver o outro grupo aí, a Evelyn, acho que vai falar, não é? O que que veio? A gente falou um pouco dessa dificuldade da comunicação entre adultos, né? Eu sou professora, tenho uma turma de quarto ano, mas a minha dificuldade é com as famílias, né? Que às vezes são opiniões divergentes dentro da família mesmo, né? A Cristina falou um pouco da dificuldade dela nas audiências, ela da área do direito, e de ter uma comunicação não violenta nesse ambiente. e a Vivian falou um pouco desse desafio de não ser maldoso com as pessoas e não ver a maldade nas pessoas, né? E aí a gente entrou um pouco nessa conversa de tentar entender de onde vem isso, né? Por que que a gente já olha pro mundo com desconfiança? E aí a gente trouxe essa coisa da sociedade que a gente foi criado, né? A gente foi criado pra competição, foi criado pra desconfiança, né? Quero crer que nas escolas voldo que a gente esteja fazendo diferente, mas a gente foi criado, né? Pra competição. Então acho que foi um pouco isso, não sei se elas querem complementar alguma coisa. Vivian ou Cristina? Então, eu posso fazer uma pergunta? Eu preciso continuar nesses desafios e dificuldades? Não, pode fazer pergunta. Liberado. Então, nesse ambiente de audiências, né? Às vezes é um ambiente meio hostil que as pessoas vão discutir sobre conflitos jurídicos e dependendo da animosidade das pessoas, a situação fica feia, sabe? Então, eu gostaria de perguntar como manter a comunicação não violenta em ambientes, assim, mais... muito conflituosos? Essa é uma pergunta que eu tenho a fazer. Claro. Muito importante. Muito bem. Ótimo. Eu diria, né, Cristina, que... conseguir ter uma comunicação não violenta em uma audiência, imagina as audiências que você viveu e vive, né? Você tem que ser quase um mestre na comunicação, né? Tem que ter um desenvolvimento interno bem grande, porque, como... Primeiro, duas coisas. Uma é não se envolver emocionalmente, não se deixar envolver, porque senão, como a gente falou antes, a emoção nos cega, né? Nos leva a respostas, talvez, impensadas. Mas, principalmente, comunicação não violenta é uma técnica. Tem quatro passos, tem quatro etapas. E ela precisa de muita prática, muita prática. Me veio um vídeo daquele moço, daquele menino. A prática, a vontade de praticar a comunicação não violenta e o uso dela no dia a dia, a todo instante, né? Em especial na família, né, o Denis, em especial daquele grupo que trouxe aqui, como é difícil, como é mais difícil a comunicação quando nós temos intimidade com as pessoas. Pois é lá que temos que praticar a comunicação não violenta. e outras técnicas. Eu diria o seguinte, Cristina, é muita prática para você ser um mestre em comunicação não violenta e aí, se num ambiente não conflituoso, muito conflituoso, você conseguir ter essa isenção, essa força interna de não se deixar levar. Pelo contrário, usar uma técnica poderosa como essa, né? Enfim, pensando alto, né? É importante também verificar que isso está bem relacionado ao sistema nervoso também, viu? Porque o sistema nervoso da pessoa precisa estar controlado. Pois é. E não provocando a piora da saúde das pessoas, né? Claro. E isso é importante também para ser discutido, assim, futuramente, né? Eu acho, assim, que uma coisa que é fundamental é que haja uma conexão que as pessoas sejam vistas como pessoas, né? E também, vamos dizer, você na tua posição de saber que você está ali para ajudar, mas, ao mesmo tempo, né? Até que a Evelyn tinha falado, assim, eu procuro para não puxar a culpa para o meu lado, né? Porque a gente tem um mecanismo, no momento, assim, que isso ativa as nossas emoções, né? E as emoções, elas, na verdade, são, diferentemente dos sentimentos, é uma resposta física fixa e universal à mudança, né? E ela, na verdade, ela gera um estresse e que aí o nosso mecanismo de proteção de perigo, né? Entra em ação e nós apaga o nosso racional, né? Então, acontecem esses três módulos que é, um, eu fico congelado, eu fico imobilizado, ou eu tento fugir da coisa, ou eu vou para o confronto, né? Então, são essas três modalidades que vêm do emocional e o racional, muitas vezes, não consegue controlar isso, né? Então, nesse sentido, a gente precisa cuidar muito bem, né? De preparar e de saber desses mecanismos, para a gente poder aprender outras formas. E isso, na verdade, é principalmente esse, também esse exercitar, né? Da nossa autoconhecimento, como que eu atuo, como que reajo. Toda reatividade, ela sempre leva a muitas dificuldades, né? Autoeducação, autoesimplemento e autoestima, né? Então, a gente, nesse sentido, também, o que eu acho tão legal ao estudar a comunicação, que ela coloca como base, vamos dizer, autoconhecimento e autoestima. Então, esse é o prato que a gente tem que praticar, todos os dias, né? Porque se eu estou bem, eu vou também me sentir mais à vontade e as pessoas vão se sentir mais à vontade e conversar comigo, né? Agora, se a problemática deles me ativa emocionalmente, aí, né? E talvez ainda é interessante, né? Como os sentimentos não são as emoções, né? Sentimentos também têm algo desse caminho de praticar, que, na verdade, são emoções vividas e elaboradas mentalmente que começam a formar um lastro, ou a gente tem um outro acesso, vamos dizer, na verdade, a gente poderia ser uma emoção já um pouco transformada. Ela já foi vivenciada, ela já foi elaborada, ela já foi, né? Inclusive, ela tem essa possibilidade, o sentimento de vocês ativamente sentir-se, né? A empatia, por exemplo, né? É uma coisa que é uma postura ativa, não é uma emoção. E talvez, assim, ainda em relação, eu acho que uma das grandes dificuldades, né? Grandes problemas nossos da comunicação é que todos nós somos seres vulneráveis, né? Nós temos medos, né? Inclusive, a própria existência nossa é tão frágil que todos nós, conscientemente ou não, nós estamos carregados de medo, né? E nós temos vergonha, muitas inseguranças que são naturais, mas a gente tampa isso da melhor maneira como possível, né? Mas, enquanto que a gente possa estar incorporando esses nossos medos e as nossas inseguranças, isso sim, né? Vai poder ajudar com que a gente não faça de conta que a gente é forte, mas que faz parte da nossa vida. E aí, a gente, como a gente lida com isso? E aí, eu pego o gancho que a Evelyn trouxe nessa pergunta, eu acho muito bacana, porque, quando ela traz a dificuldade de comunicação entre os adultos, o grupo da Evelyn, sim, parece que a sociedade privilegia ambientes competitivos, a conversa da colaboração, ela está sendo, há um esforço para que as pessoas consigam perceber e praticar isso, mas é um esforço, e deveria ser o inverso, a colaboração, como é que nós conseguimos criar ambientes colaborativos, seja numa reunião de pais, seja num grupo escolar, seja numa organização, numa família, essa vulnerabilidade que o Dieter traz, seria um caminho, uma porta, uma porta para abrir a admiração pelo outro. Quanto mais eu admirar o outro e as suas qualidades, e mesmo ter a abertura de ver as suas deficiências, eu também me sinto à vontade de mostrar onde estou poderoso, forte, capaz, e onde não estou. Fica mais evidente, tem mais argila, tem mais argamassa para montar um ambiente colaborativo. a gente não consegue criar colaboração se fica todo mundo, como você disse, maldoso e desconfiado. Isso é uma carapaça. Então, como é que eu tiro a carapaça, como é que eu tiro a armadura para conseguir construir ambientes? Isso está visceralmente ligado à comunicação e às relações humanas, mas vem de uma vontade de que isso seja construído. Ricardo, eu acho também uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em comunicação, é ouvir. A gente não sabe ouvir, então a gente não se disponibiliza para ouvir o outro e pensar sobre o que o outro está falando. E a gente é muito reativo, então a gente já quer falar e a gente tem uma reação. Então, acho que isso aí não cria um ambiente propício para a comunicação se desenvolver saudavelmente, né? Perfeito. Perfeito. É, assim, até, e na verdade, esse ouvir ativo, ele também, no fundo, isso, pelo escrito, é já mais difícil, mas por isso que pelo presencial, vamos dizer, da gente usar participativamente com sinais que a gente acena com a cabeça, a gente faz, ah, sim, é verdade, né? A gente dá sinais que o outro também sente, que está sendo ouvido, né? E eu acho que também um outro aspecto que a gente percebe, primeira coisa, na verdade, a conexão, né? Porque não adianta nada se não tiver conexão, então para de falar, porque é que nem aquele negócio, a gente está numa caminhada, a gente fala, bom, vamos, a gente tem cada um radinho, a gente se fala, mas se não tiver conexão, ninguém fala nada. E, de repente, se a conexão tiver ruim, vai estar só um chiado, então a gente vai ter muito mal entendido, sabe? Então, perceber, na verdade, não é só nem a conexão com o outro, mas se eu estou ainda conectado comigo mesmo, né? E essa questão de a gente não estar preparado, na verdade, não estamos nada preparados, na comunicação, a gente tem esses três sistemas, que são eu, tu e nós, que, na verdade, continuamente precisamos prestar atenção neles. Estou conectado comigo, como que o meu estado emocional, como que eu estou me sentindo, como que está o outro, o que ele apresenta, tranquilo ou não, e a relação, ela está fluindo ou não está, né? Porque, se a gente consegue olhar para isso, a gente pode perceber, se tem uma interferência, se a conexão rompeu-se, é melhor, então a gente usa a metacomunicação, só fala, peraí, eu estou percebendo, olha, estou muito cansado, na verdade, estou tentando te ouvir, mas não estou mais conseguindo, ou se tem um estresse, a gente usando uma metacomunicação para falar sobre a comunicação nossa, né? E um outro elemento que ainda assim quero trazer, que é essa questão da gente aprender a usar eu-mensagens, a gente sempre, ah, você, você é isso, você fez aquilo, você falou isso, você não o quê? Então, se a gente fala, você falou isso, a outra fala, eu não falei, né? Como assim? Claro que você, e a gente já está num conflito, né? Agora, se eu falo, olha, o que eu vi foi isso, é verdade? É assim que você quis fazer? Então, isso é um treino, gente, a gente precisa cuidar muito, 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 né? Para sempre, de novo, usar eu-mensagens, porque é justamente, aparentemente, como você falou, a gente é educado competitivamente, então, a gente está sempre enfrentando o outro, competendo com o outro, no momento onde que eu me coloco ali, olha, eu ouvi isso, posso até, aí a gente pode ver, não, peraí, talvez eu não prestei atenção, ou a nossa linguagem, não sei, onde que, onde foi que, não foi isso que eu disse, né? Ok, então, vamos, a gente, é muito mais fácil a gente se acertar. Eu estou vendo, aqui estou olhando as respostas, as perguntas que vocês trouxeram, os desafios, o grupo, o grupo 2, a gente acabou falando, mergulhando em outros pontos, o grupo 2 tem mais alguma, alguma pergunta, algum desafio, até anseio, a gente tinha colocado aqui, a gente pode falar assim no final, tem mais alguma coisa que vocês não falaram para a gente registrar? Para nós é bem rico isso que vocês trouxeram. Não? De qualquer jeito, se lembrar, fala, aqui, a gente olha aqui alguns tópicos ligados ao autoconhecimento, e a auto-percepção, o ego, o ser, com muita força, essa questão do, que método, como é que eu faço para trabalhar a comunicação com o adulto? Como é que eu faço para me controlar? Para me conhecer e não entrar numa energia que não é a que eu quero? Ou, de verdade, conseguir prestar atenção no outro? Então, tem grupos de trabalho aqui. Essa é a questão do, do, pessoas mais íntimas, mais difíceis, quer dizer, como é que eu me controlo, eu me domino, eu me, eu tenho, eu me percebo fortemente para ter uma comunicação melhor. O Dítrio, para mim, isso nos remete a alguns trabalhos a serem feitos. É interessante essa primeira questão, né? Eu tenho vários casais, às vezes, que eu mesmo, meu pai era médico, e a gente, às vezes, ficou pasmo, assim, ele, nossa, como que ele era querido com os pacientes dele, o pessoal adorava, né? A gente também adorava ele, mas com a gente, ele era muito diferente, né? Então, tem muitas vezes, essa coisa que a pessoa para fora, ela se relaciona de uma forma muito mais solta e na intimidade, realmente, às vezes, né? Tem, a gente pensa que tem mais intimidade, mas sim, a gente, talvez, tem aspectos que a gente acha que é normal, né? É assim que tem que ser, a gente faz assim, e a gente adquire, talvez, um pouco, essa coisa da posse, né? Então, se já é meu, se já é nosso, então, isso dificulta muito, né? A gente tem que cuidar. Mas, vem aqui a questão da consciência, né, Dieter? Eu tenho consciência disso, eu consigo me perceber que eu tenho uma relação ou uma dificuldade, ou eu posso mudar isso, eu tenho consciência e quero mudar, né? Claro. Se eu tiver consciência e quero mudar, aí vem a questão da vontade, vontade eu tenho, eu tenho um mecanismo para fazer isso, eu tenho, o que eu preciso fazer, qual é o pequeno passo, que nem o menino disse, qual é o pequeno passo que eu preciso fazer, acho que esse é um ponto, é um trabalho interessante, né? Ajudar a pessoa a trilhar um caminho onde ela consiga fazer uma transformação consciente para atuar diferente, seja com a pessoa próxima, seja com um grupo de adultos, ter uma ferramenta para construir um ambiente adequado para uma discussão, ou, como a Cristina trouxe, uma audiência, uma audiência que está dando tiro para todo lado, como é que eu faço, como é que eu consigo não me envolver, preservar a minha saúde, mas tentar levar um pouco de luz e saúde aos outros, né? Claro. Para tudo tem uma saída, não fácil, mas tem uma saída. Sim. Talvez o tema comunicação devesse ser uma disciplina, né? Na escola, desde uma preocupação, né? Porque é um, uma, assim, um setor da vida onde as pessoas esbarram cotidianamente, né? Nas relações. A fala nos leva a muitos maus resultados, né? Claro. Então, sabe que, na verdade, assim, o nosso projeto, né? Ricardo, eu, a gente pensou, começou a pensar muito nisso, né? Porque eu acho que antigamente, né? Bem antigamente, as pessoas viviam em comunidades familiares mais amplas, mais rurais, né? Então, tinha toda uma, várias gerações vivendo juntos, né? Dentro, dentro de determinadas tradições muito conhecidas, isso não quer dizer que eles se comunicavam bem, mas havia muita clareza de como que as coisas funcionavam, né? Hoje em dia, assim, o mundo nosso é muito complexo, né? Muito polarizado e muito desigual, né? Então, a gente também pensou, de alguma forma, a gente sente que isso deveria realmente, nosso empenho, nosso sonho é que a gente possa estar ajudando, promover, que isso possa fazer parte do currículo, porque é tão rico isso, e ter, vamos dizer, a escola, né? Como a escola para a vida, né? Não só para se preparar para um lado profissional, mas para sermos, né? E não para poder termos. Então, isso a gente acha que seria socialmente mais justo, né? Porque nessa desigualdade a gente pode oferecer a todo mundo, pensando até na sociedade, né? O que precisa. hoje em dia, inclusive, muitas vezes, pais trabalham os dois, então, até nesse sentido, às vezes, tem pouco tempo e energia e tudo, né? Para ensinar uma coisa que, na verdade, precisa de uma certa metodologia, né? A gente sente que, eu acho que na maioria das pessoas que eu tenho conversado, que aquilo que a gente aprendeu dos pais, eles também aprenderam mais ou menos, né? Dos pais deles e é uma coisa que se vai se... vai seguindo dessa forma, enquanto que, na verdade, a sociedade, né? Ela depende dessa boa comunicação para uma boa convivência, né? E talvez, assim, essa questão, né? Da escola, né? Dos adultos, eu acho que uma coisa que na escola Valdo já está se procurando fazer, criar essa comunidade escolar, onde que pais e professores juntos se empenham e, assim, o meu sonho é que justamente mais, por exemplo, no ensino médio que os jovens pudessem também ter uma participação mais ativa nessa comunidade escolar. E só mais uma coisinha... Fala, opa. Não, ela e sobre a Cristina falando que no ambiente jurídico, né? Que tem toda essa questão. Eu trabalhei na polícia, então, o que é que eu observava? Que a questão da comunicação nesses ambientes é justamente porque as pessoas, elas entram com o ego para... né? O ego está atuando, então, não tem como ter uma comunicação saudável e a gente pode ver isso se a gente abrir ou a gente ter uma audiência, a gente percebe nitidamente essa questão do ego, do poder, né? Que permeia muito mais a relação do que a própria vontade de resolver os conflitos, né? Com certeza. Não posso falar. Outro ponto também é a questão da autorresponsabilidade de já ser ensinada, né? Porque eu vejo que, principalmente nas relações de família íntima, né? Com pai e mãe, o quanto, ah, eu me... Falta essa inteligência e educação emocional, né? Eu me sinto assim, mas, assim, a gente... É como se o pai ou a mãe também culpasse, já ensinasse a criança que ela não deve fazer tal coisa, mas porque eu estou me sentindo assim por causa de você. Então, assim, sai do seu centro e vai pro outro. E aí distorce tudo. E é uma loucura, né? Sim, sim. E coloca responsabilidade no outro, né? Isso é... Muito comum, né? Sim, aí entra a culpa e vai... É, isso é muito comum e aí vai num bololô de emoções que... Claro. E muitas vezes até, vamos dizer, pais falando para os filhos você é muito preguiçoso, né? Você... Como que você é bobo, não? São coisas assim que, ó, se a gente sofrer disso, a gente vai... A vida inteira vai tentando se lidar com isso para tirar desse peso das costas, né? O Dieter, eu estou aqui pensando no horário, são 8h25, a gente precisa ir fechando, né? Sim, sim, sim. O que eu perguntaria para o grupo, o que eu achei bem legal quando a Denise trouxe, assim, é a comunicação talvez devesse ser uma disciplina nas escolas. O grupo tem algum anseio, alguma vontade, algum vislumbre? Gostaria que alguma coisa acontecesse? Acho que é interessante isso, porque a gente começa a sonhar um pouco, né? E o sonho nos movimenta, né? Tem alguma coisa que venha ao coração, à cabeça de vocês? Porque aí a gente já estaria pensando em próximos passos também, não é? Para mim... É, eu pensei que, assim, fazia tempo que eu não pensava sobre esse assunto de comunicação. Uma época da minha vida eu até estudei sobre isso, mas hoje, né, veio, reacendeu isso aí e como é uma coisa que já demorou para acontecer, né? Da sociedade se preocupar com esse tema que é um tema essencial para a vida das pessoas, né? Para as relações no mundo, né? Sim. Letícia, você queria falar, né? Eu ia falar que a gente começa a estudar autoconhecimento e tudo e começa a se preocupar não só com a gente, mas com quem está em torno da gente e acaba vendo aí a comunicação como um assunto muito importante e tal. Só que eu acho que muitas pessoas não veem isso como importante e para mim esse é o maior desafio, sabe? É despertar nas pessoas que isso é realmente um tema importante e é realmente, que nem a gente falou, não tem escola, as pessoas não sabem que elas deixam o ego se sobressair ao eu, elas nem têm conhecimento do que é o ego, do que é o eu, né? Então, para mim, o grande desafio é normalizar que estamos todos carentes de uma comunicação efetiva, que a gente não está sendo, até anotei aqui alguma coisa, que a gente está vivendo uma sociedade hoje, um mundo que tem muita conexão e pouco interesse e quando há o interesse a gente reduz a uma ação mínima de curtir e compartilhar e dizer que gostou para apoiar a pessoa tendo interesse naquilo ou não para manter uma conexão que não preenche ninguém, nem quem está recebendo aquilo e nem quem está dando aquilo. Então, eu me vejo, às vezes, tendo que curtir coisas que eu não curtiria para manter amizade, digamos assim, e carente de uma amizade mais verdadeira. De uma amizade mais verdadeira, não no sentido de eu achar que aquela pessoa não gosta mais de mim ou, né, mas de conversas mais completas que a gente se ouça, que a gente se cuide, que a gente se nutra, isso tanto de temas mais afetivos como de temas da vida, sabe? Eu acho que a gente está muito assim e, para mim, a minha maior dificuldade, até comentei com as meninas hoje que eu tive uma discussão com familiares, eu estava no grupo lá que trouxe essa questão, né? A minha maior dificuldade é fazer as pessoas perceberem que elas estão atuando assim, porque eu me cuido, sabe? E hoje eu consegui, acho que assim, ter uma... Consegui falar o que eu tinha que falar, me sentir respeitosa, sabe? Só que eu cheguei em casa com a minha energia minada, assim, sabe? Aí eu lembrei, daí veio o lembrete dessa conversa, eu falei, meu Deus, não poderia ter sido um dia melhor. Mas assim, a minha maior, talvez, questão aqui, a minha maior questão é como despertar nas pessoas essa chama, assim, sabe? De que alguma coisa não está certa, talvez pelo simples passo de você não se abrir para isso, não se abrir para as relações, né? É isso, gente, falei um monte. Eu acho que isso é assim, né? Eu vejo como também a nossa iniciativa, a gente não sabe onde dar, a gente não pode ser arrogante e achar que vai mudar o mundo, mas o que a gente pode fazer é acender uma vela, acender uma fogueira que possa iluminar e aquecer, motivar algumas experiências que pudessem mostrar e desenvolver, claro, eu acho que, inclusive, antes disso, não precisamos desenvolver uma metodologia, mas precisa poder crescer e ser uma coisa que pudesse realmente servir até dentro de um currículo, mas por isso que, assim, a minha sensação também é nossa, na verdade, é muito urgente, mas não adianta a gente se afobar. Então, a gente vamos fazer aquilo que nós podemos fazer com quem tiver interesse e a gente vai construindo dentro das nossas possibilidades, mas eu acredito muito nessa questão de nutrir o impulso e deixar ele crescer, regar, adubar, colher sementes e semear mais. Então, quem sabe, não é? Sim. Cristina, você levantou a mão? Rapidamente, antes só de, acho que vocês vão concluir agora, mas, assim, eu só queria registrar que eu concordo plenamente com a Denise quando ela fala ali que nesse ambiente jurídico a parte do ego é bem valorizada, é a parte ali que ela falou também do poder, e é da competição também. Na área privada, por exemplo, jurídica, tem muita competição porque quer que o cliente ganhe, né? Claro. E outra coisa, como anseio, eu gostaria muito de ver essa área jurídica conseguir conversar mais amistosamente, inclusive, o desenvolvimento da mediação, né? A mediação, a mediação, tem mediação escolar, mediação judicial, etc. E mediação judicial nada mais é que um terceiro ali, é ser juiz para conversa, para um acordo, para uma conversa pacífica, não violenta, não verbal. Então, eu acho que o meu anseio, eu creio que o meu anseio, é essa parte do acordo, da conversa não violenta ser mais desenvolvida na área jurídica também, como nós nos dizemos nas outras áreas, né? Excelente. Obrigado a todos, né? Acho que a gente podia pensar, já indo para os encerramentos, acho que o assunto, ele é complexo, extenso, e tem vários ramos, né? A nossa ideia hoje foi levantar um pouco, né? Acho que foi legal que alguns trouxeram, não foi o melhor dia, estava certinho em cima dos acontecimentos que eu tive, ter essa conversa hoje, ou reaquecendo alguns estudos esquecidos, como a Denise colocou, a ideia era isso mesmo, é trazer para a baile o assunto e aí pensar, já como pergunta para próximos passos, o que vocês sugerem que a gente faça? Mais encontros como esses, aprofundar um pouco mais, trazer uma metodologia para um ponto ou para o outro? A gente queria ouvir de vocês, o que seriam próximos passos na visão de vocês. Sugiram, nos ajudem, por favor. Eu acho que mais encontros, porque hoje eu fiquei agora pensando que se tivesse, por exemplo, muito mais, umas 30 pessoas aqui, a gente ia ter que ir até às 10 da noite, né, Paulo? Aham, Paulo. Mais encontros, então tá, acho que aí podemos fazer. Claro. O que mais que surge para vocês? Eu tenho interesse em conhecer alguma metodologia mais nessa linha, para que, né, que eu já conheço, eu tenho estudado bastante da CNV, mas é uma linha, né, um pouco diferente. então, eu tenho. Eu acho que tem metodologias para agora estímulo. Desculpa. É, nesse sentido mesmo de a comunicação ser esse elo, né, de a gente trazer para o, essa comunicação sutil, né, verdadeira da nossa alma, do nosso ser, para o humano, né, para essa experiência que a gente vive aqui. A Graciana também está dizendo, mais encontros seriam maravilhosos, é um tema apaixonante. Agradeço a oportunidade que vocês nos brindaram. E a Denise também, grupo de estudos. Grupo de estudos. Está ótimo. Essa é a ideia que a gente precisa levar para a frente. Grupo de estudos, sim, por que não? Tá bom. Mais alguma coisa? Obrigada, né? Então, fala uma palavra para avaliar como é que foi esse trabalho nosso de uma hora e meia. Conta para nós. Uma palavra. Faz a essência do que foi esse processo de trabalho para vocês com uma palavra. Por gentileza. Instigador. apaixonante. Maravilhoso. Para mim, é um alívio pensar que as pessoas estão pensando nisso e eu também me senti aliviada de saber de várias coisas assim que eu estou no caminho certo. muito bom. Para mim, também é essa partilha que a gente tem que é muito bom. Aprendizagem. harmonia também. para mim é ânimo para continuar. E, para mim, aproveitando a Denise, uma esperança empolgada. Desculpa, são duas palavras, mas está bom. Excelente. muito bom, pessoal. Para encerrar, eu gostaria de ler aquele verso de novo para vocês. Eu posso ler aqui, não precisa nem passar de novo, Odita, se quiser. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Talvez só em relação até ao verso, a gente até escolheu esse verso porque ele fala bastante de como nós precisamos proteger. E se a gente fizer essa questão, essa proteção, esse cuidado em si, não de forma, combatendo o outro, mas alimentando e crescendo nós mesmos. Então, isso acho que pode fazer com que a gente lida melhor com os medos, com as inseguranças e justamente se defendendo não ofensivamente. Eu acho que isso é uma boa base e, fora disso, a gente está vivendo esse drama aí na Rússia, na Ucrânia, mas, na verdade, são mais um exemplo desse mundo polarizado. Então, muito obrigado também por todos. Desculpem o começo de um rolo com o grupo, mas é um caminhar, um pouco engatinhar e caminhar. não é, Ricardo? É, estamos aprendendo, todos, em especial com esse mundo virtual. Apesar de 32 anos, é sempre uma... é sempre uma... como manter quente um ambiente virtual, caloroso um ambiente virtual. Pessoal, muito obrigado. Foi excelente essa troca, a gente agradece bastante e vamos para frente, criar novas possibilidades. Vou ler o verso. Forjando a Armadura. Nego submeter meu medo, que tira alegria de minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente a minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. no entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver, não quero encerrar-me. Eu quero ser amigável por medo de ser sincero. Não quero ser amigável por medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não porque encobri meu medo. Acho que tem muita conexão com o que... com essa nossa última hora e meia, não? Obrigado a todas, viu? Muito bem, obrigada, obrigada. Muito bom. Parabéns, parabéns, muito bom. Vou ter que continuar agora. Continuaremos, vamos buscar caminhos. Boa. Bom, gente, então, em nome da Associação Sagres, eu agradeço muito a presença de todos para mais uma rica terça-feira aqui no nosso canal de comunicação. Então, uma boa noite a todos, boa noite a todas e lembrando que terça-feira que vem tem mais. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado.